E agora, pessoal, eu quero dar um recadinho aqui para os pais, para os avós, para os tios, para os cuidadores, porque 2019 já está aí e muitas escolas já abrindo o seu processo seletivo, principalmente começa agora. E muitos pais ficam, estão e ainda estarão em dúvidas sobre o que deve ser levado em conta na hora de escolher a instituição que seus filhos devem estudar. Então, para nos dar algumas dicas e nos responder algumas perguntas, é que vamos conversar agora com a Sueli Mesquita, que é psicopedagoga. Sueli, muito bom dia, Deus te abençoe. Tudo bem com você? Tudo, Jair. Sueli, eis que esse tema para a gente, ele é muito importante, muito caro, não é? E a gente observa que os pais, ainda mais do que sempre, ficam perdidos, não é? Ficam. Esse momento é um momento de final de ano, onde a questão do processo escolar, da retenção, das notas, e aí se essa criança está indo bem, se ela não está, se ela vai bem durante... Ela está inserida nesse contexto institucional ou não, né? E aí agora é a hora da gente pensar nessa questão da mudança, né? E é uma mudança, assim, que não envolve só uma mudança de lugar, mas toda uma estrutura, né? De localização, deslocamento, projeto pedagógico. Então, assim, é realmente uma situação que causa preocupação nos pais. Eu recebo muitos pais, assim, muito preocupados. Sueli, o que eu faço? Eu mudo ou não mudo? Enfim, como é que a gente faz, né? Nesse momento é assim. E ali é onde que a figura, por exemplo, do profissional, do psicopedagogo, de um psicólogo, né? É importante ser acessado para dar ali até algumas ideias, dar ali alguns nortes, que é normalmente os pais leigos em determinados pontos ali na educação dos seus filhos, não levam em consideração, né? É, e essa fala sua é importante porque a gente tem uma expectativa para o nosso filho, né? Então, eu vejo muitos pais, olha, eu estudei nessa instituição durante muito tempo e queria que meu filho ficasse aqui também. Então, nem sempre esse perfil dessa criança é o mais adequado para a escola. E as crianças são diferentes, né? Então, assim, e tem um outro agravante que às vezes estão irmãos, né? Eu troco um, eu tenho que levar o outro também. Então, assim, são vários questionamentos que fazem com que os pais fiquem inseguros. E esses profissionais, como você mesmo falou, eles têm uma visão de diferentes estilos de aprendizagem nos diferentes tipos de escola. Então, conhecendo esse perfil dessa criança, a gente consegue orientar. Eu falei, olha, essa escola pode ser uma escola que seu filho seja feliz, porque eu acho que é a primeira coisa que a gente, como pai, né? Eu falei, eu quero que ele seja feliz. E escolher essa instituição nesse momento é um passo, assim, extremamente importante e que esses profissionais podem orientar, né? Principalmente esses profissionais que já acompanham as crianças, né? É importantíssimo. Então, eu quero ali para que você, querido e nobre telespectador, tome nota aí dessas dicas que a Sueli vai apresentar aqui agora para você, especialmente agora quanto à escola. Pergunte assim, é acessível quando você precisa se comunicar? Pense na escola sob esse prisma aí. A escola preocupa-se com conteúdos e provas? Tem projetos de inclusão? Capacita constantemente a sua equipe pedagógica? Tem boa abertura para ouvir a equipe profissional que acompanha o seu filho? É isso que você tem que buscar na escola. Não é, Sueli? Comenta para a gente esse tópico, por favor. A escola tem que estar aberta para o diálogo, né? Então, você tem pais, você tem toda uma estrutura de pais profissionais e a própria criança que frequentam esse ambiente. Nós não somos únicos, né? Não é questão só de conteúdo. Mas a gente tem que ver se essa escola está aberta, quando você precisa, enfim, fazer esse acompanhamento, né? Ver como é que essa criança está. E, por exemplo, você tem algum sintoma em casa, às vezes a criança fica muito nervosa, não dorme antes das provas. Então, é interessante procurar a escola. Como é que esse processo está sendo dado, né? A própria, às vezes, algumas expectativas das crianças, quando chegam em casa, as crianças ficam mais, assim, amuadinhas, né? Eu falo, o que está acontecendo na escola? Está acontecendo algum problema? E aí, essa abertura, eu falo, olha, marca aqui para a gente conversar. Vamos ver o que a gente pode fazer pela criança, por que ela está se sentindo assim. E lá no consultório, às vezes, eu tenho muitos casos de crianças, assim, que ficam extremamente irritadas e, às vezes, alguma coisa no aspecto social. E não tem aquele link família, escola e a criança está ali sofrendo, né? É, exatamente. Então, assim, é essa percepção, tanto da equipe de professores, quanto dos pais, e aí a gente leva para uma discussão se realmente, o que está acontecendo com essa criança, né? Quando a gente coloca ali a pergunta, ah, tem projeto de inclusão? Até porque a escola também precisa ser observada nisso, por exemplo, até porque o pai e a mamãe, eles conhecem ali a individualidade do seu filho. E quando fala assim, por exemplo, ah, o menino, ele tem um déficit de atenção. Para essa escola que eu vou matriculá-lo, talvez vou transferi-lo, tem algo, o que é feito nesse contexto? Ah, o menino vem com um processo de dislexia, não é? Então, como que a escola pode, todo esse contexto, tem que ver a forma também como a escola se abre para esse tipo de diferente, né? É, e nesses casos que você tratou, assim, você colocou de TDAH e dislexia, eles são casos assim que todo mundo conhece de maneira geral. Mas também há casos em que a criança passa por um processo de depressão que hoje na infância é de 1%, né? Você tem a questão da ansiedade também, você tem crianças que não estão se adaptando nesse contexto. Então, assim, quando você procura a escola, fala assim, como é que é a inclusão? A gente não está falando só para quem tem algum transtorno, mas para uma criança que tem um processo de aprendizagem diferenciado. Sim. Além do que fatores emocionais também. Às vezes é uma família que está se mudando de estado, de cidade, etc. Aqueles conflitos familiares, muitas vezes os pais em conflitos, separando-se. Tem tudo isso que tem que ser observado para fazer esse link, né? Se a escola oferece também. E as adaptações que a escola oferece, ela tem que ser em termos de acolhimento emocional, né? E, assim, em termos de provas, de avaliações, de exercícios. Às vezes eu tenho crianças um pouco mais lentas motoramente, e às vezes não consegue copiar tudo do quadro. Então a professora fala, olha, pode tirar xerox e levar para casa para colar, né? E nem para copiar de novo, porque essa criança não dá conta disso, às vezes. A prova dela, a avaliação pode ser adaptada, né? Um número menor de questões, por exemplo. Aí, essa condição onde os pais, a família percebe que a escola vai tratar a criança conforme a sua especialidade ali, conforme a sua particularidade, né? Isso, exatamente. Então aí, ó, papai, mamãe, vovô, vovó, titia, titia. Essa é a hora para vocês observarem todo esse contexto. Agora, a gente pensou aqui, se essas perguntas primeiras aí, a escola nos responderia bem. Agora, vamos tentar respondê-las em casa, sobre essa segunda tela que a gente coloca aí para você. Olha só, como é a relação do seu filho com a escola? Dois, ele gosta de ir às aulas? Tem bom desempenho na escola? Então, esse é o ponto de vista, né? Que os pais têm que observar no filho para cogitar uma continuidade ou uma mudança. Não é isso, Elie? É, a relação com a escola é assim, essa criança precisa se sentir acolhida, essa criança precisa se sentir feliz. Então, assim, quando a gente começa a perceber que a escola está sendo um sofrimento, então a criança que se nega a ir para a escola, Ah, não, hoje eu estou cansado. A gente ouve muito isso. Ah, hoje eu estou com dor de cabeça. Toda semana está inventando, né? Está somatizando alguma, né? Alguma dor. Então, também é uma hora que a gente tem que falar, Olha, será que isso está sendo adequado para essa criança, né? Então, assim, inclusive a parte de desempenho, né? Então, eu tenho, por exemplo, alguns exemplos. Eu tenho crianças que têm um desempenho maravilhoso em determinadas escolas, já atendi alguns casos, mas emocionalmente a criança não queria ir. Então, a escola, algumas, o perfil do estudante, às vezes, ele é, ele se sente confortável na pressão. Tem outras crianças que não. Então, assim, embora... São brilhantes, mas por causa da pressão, o desempenho cai vertiginosamente. Cai vertiginosamente. Então, assim, essa questão, ele dá conta do conteúdo, mas emocionalmente ele dá conta, né? Até que a gente estava conversando lá fora, né? E, assim, e às vezes tem crianças também que o desempenho está ruim, mas aí a gente tem que ver qual é o contexto da escola, qual é a metodologia da escola, né? Está sendo adequada para ele, ele está acompanhando, é muito para casa, está ficando muito nervoso, né? Então, a gente tem essa dinâmica pós-escola, né? Que eu tenho muitos pais que reclamam que a hora do para casa é uma coisa horrorosa, um sofrimento. É um sofrimento, é um inferno. Ô, Jesus! É, e é muito para casa e as crianças não têm tempo de brincar, nem não têm tempo de fazer... E as crianças hoje estão, assim, correndo de um lado para o outro, pai de um lado para o outro, natação em inglês. Então, assim, que horas que essa criança brinca? Então, essa escola, ela é uma escola muito conteudista, que dá um excesso de para casa, que essa criança não tem oportunidade de vivenciar as experiências de brincadeira e até a própria família mesmo, né? Então, esses são, assim, alguns aspectos que a gente precisa observar nessa escola. Aí, dentro desse contexto, quando fala, assim, sobre relação do filho com a escola, eu gosto de... Se uma família tem mais de um filho, não é porque um está bem que o outro tem que ficar, não é porque um vai mudar, o outro também tem que mudar. Às vezes, o pai vai ter que se desdobrar para atender uma necessidade, ali, específica de cada um dos seus filhos. É, isso aí... É por aí, é por aí. E, assim, uma vez que eu fui num congresso de psiquiatria, e é uma coisa, assim, que o psiquiatra falou, ele falou assim, cada filho é como... ele se encaixa numa gaveta diferente. Se você tem filho, um calminho agora, um mais amoroso, você tem o outro que já é mais seco, agitado. Então, assim, são diferentes contextos, então, são diferentes pessoas. Ah, mas a gente, quantas vezes a gente ouve falar, nossa, eu criei todo mundo igual, não tem diferença. Mas as pessoas são diferentes, né? Então, assim, é outra coisa que, às vezes, eu preciso conversar com os pais. Olha, essa criança se dá bem nessa instituição, mas o outro não significa que o outro também... Ah, Sueli, mas eu vou ter que fazer uma logística, eu vou ter que me desdobrar, e é trânsito, né? E eu falei, olha... Pelo filho, vale o sacrifício. Vale o sacrifício, né? E para ele ser feliz, que eu acho que é o mais importante, né? Agora, um outro aspecto que a gente também pontua aí para você, querido telespectador, é você pensar também no contexto ainda dos filhos, respondendo essas perguntas. O seu filho tem tempo de brincar? Ou você está ali correndo com ele para cima e para baixo e tudo? Ele tem tempo de ser criança? Ele está dormindo bem antes de fazer aí as suas provas, os seus exames? E a hora do para-casa aí, como nós falamos, é de sofrimento? Para responder essas perguntas, fazendo a comparação com a escola, papai e mamãe têm que ir à escola, conversar sobre, né? Do que está acontecendo para o que virá acontecer no próximo ano. Porque uma escolha errada pode trazer danos aí gigantes, não é, Sueli? Nossa, gigantes. Então, assim, por isso que a orientação dos profissionais é importante, né? E a gente estava conversando lá fora, eu estava recebendo uma mensagem hoje de manhã, falando, olha, eu vou trocar, o que você acha de trocar, vamos conversar. Então, essa orientação com esse profissional é super importante para ver que tipo de perfil essa criança tem. Então, assim, afinal, é ela que vai passar quatro, cinco horas na escola. Então, ela tem que se sentir bem, né? E eu penso que hoje a gente tem, assim, uma sobrecarga nas crianças muito grande. Então, às vezes, você tem também excesso de para-casa. E até os pais, os próprios pais, quando fala que o seu filho tem tempo de brincar de ser criança, tem aquela questão que, às vezes, os pais podem até colocá-los numa boa escola. Está adequado, está bem ajustado ali. Mas, talvez, pelo excesso de rotinas, porque os pais estão fora, trabalham muito. Então, aí na segunda tem uma aula de artes, na terça é esporte, na quarta é uma música, na quinta é não sei o quê. E sempre aquelas muitas atividades. O pai e mãe também, os papais e as mamães têm que observar também esse tempo, que a própria família administra para a vida dos filhos, para não prejudicar também na escola. Sim, sim. Não é? E, na verdade, quando nós, profissionais, trabalhamos com a criança, a gente trabalha com a família também. Nessa questão da rotina, do sono, as crianças estão dormindo muito tarde também, então elas ficam sobrecarregadas, não prestam atenção na escola. Aí, é TDAH, não é TDAH, às vezes é uma rotina de sono que está inadequada. Na hora do para-casa também. Então, assim, para-casa tem crianças que fazem melhor de manhã do que à noite, aí o pai chega, vai fazer de noite aquela brigaiada, aquela confusão. Está todo mundo cansado. Todo mundo cansado, estressado. Então, assim, a escola, ela precisa, essa escola que eu vou escolher para o meu filho, eu tenho que saber exatamente quais são as regras, que tipo de perfil é esse, para depois eu não me arrepender. Falei, ah, pois é, eu pensei que era de um jeito. E na escolha da escola não tem assim, ah, eu troquei essa roupa, não está boa, eu vou trocar. E a gente tem toda uma estrutura que fica por trás dessa criança. E outra coisa, nem sempre é de um dia para o outro, né? Aí, talvez, uma decisão agora, ela implique em efetiva mudança só no final do outro ano. Exatamente. Ou seja, pode ser um ano que você ganhe, ou pode ser um ano que você perca, na sua própria vez, como na vida dos filhos. E isso pode trazer marcas que lá no futuro podem fazer muita diferença. É, e assim, essa questão da gente esperar esse tempo da criança, então a gente precisa realmente ter essa consciência de que, olha, nós vamos trocar. Vamos supor, a criança está no oitavo ano, aí quer mudar agora. Mas será que não é melhor ela completar esse ciclo também? Aí faz o nono e depois no médio vai para uma outra. É, vamos estruturar melhor essas coisas e vamos analisar de uma forma mais adequada. Então, assim, há casos em que a gente precisa mudar logo, né? Então, quando a gente vê, assim, um quadro muito angustiante, às vezes eu peço para mudar no meio do ano. Mas quando a gente pode esperar, a gente espera para que essa criança se adapte. Aí é aquela contraposição do ideal e do real. Às vezes, a gente tem que ir pelo real. Exatamente. Ainda que não seja, num primeiro momento, o ideal. Mas, é possível, mas também precisa de um cuidado pós-decisão. Um acompanhamento mais ali de perto com os filhos, né? Para ver como que está essa ambientação. É um cuidado que os pais têm que ficar super, hiper, mega de olho aí, né? É isso aí. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.